Fala pessoal, vou estar demonstrando para vocês aqui a troca de um raio quebrado da roda, legal? Então vem comigo! Seja bem-vindo em mais um vídeo aqui do canal, eu sou Alexandre de Almeida do canal PowerSixBike No vídeo de hoje pessoal, vou estar aqui demonstrando para vocês aqui a substituição de um raio quebrado da roda Então pessoal, com a roda retirada da bike, eu começo ali, vou estar retirando o disco de freio Eu tiro a brocagem para em seguida estar retirando o disco do freio Por que da retirada do disco do freio? Porque o raio que quebrou da minha roda foi do lado do disco Então eu vou estar retirando o disco E lembrando pessoal, que tem um passo a passo aqui no canal, vou deixar no kart e na descrição Passo a passo completo, como tirar o disco do freio da bike, legal? E aí eu faço a retirada, né? A retirada do disco E logo em seguida pessoal, eu dou uma leve girada na roda e identifico qual que é o raio quebrado Lembrando que você vai precisar ter um raio aí na medida de acordo com a sua roda E antes de retirar totalmente o raio quebrado, eu faço a colocação do raio novo Lembrando que ali você vai ser preciso dar uma leve entortada no raio para que ele passe ali por trás do cassete Então eu vou fazer uma leve entortada e empurrando o raio para que assim ele passe no furo ali para ficar de acordo com o raio antigo Então eu faço essa leve entortada no raio Então ali vocês viram ali que passou bem tranquilo Lembrando que nessa parte é interessante você manter o cruzamento do raio, né? Então ali tem um cruzamento ali por baixo e por cima dos restantes dos raios Você tem que manter esse cruzamento para que venha dar certo como antes, né? Lembrando que você tem que manter esse cruzamento, né? Em seguida, para o pulo do gato aqui, né? Para você não precisar tirar o pneu da roda É preciso você manter o nipple antigo, né? Então ali com o alicate eu seguro ele, né? Eu seguro o nipple antigo e vou estar retirando o raio quebrado, né? Então eu seguro ali e vou soltando, né? Então ali no meu caso ali eu tenho um leve soltado ali com um outro alicate E faço totalmente a soltura ali do raio quebrado Para em seguida já vir encaixando um novo raio Então ali agora eu estou encaixando um novo raio, né? Faço a colocação e já começo fazendo um leve aperto com a mão mesmo E logo em seguida eu venho com a chave E logo em seguida eu venho com a chave Feito isso pessoal, dando um leve aperto E agora em sequência eu pego aqui e identifico qual que foi o raio quebrado Para a gente colocar a roda no alinhador e fazer uma leve centragem, né? Enquanto quando o raio quebra A tendência da roda é empenar, né? Tem algum desempenho na roda Então eu faço essa leve marcação ali com a caneta, né? Com a caneta marcadista E aí eu faço pra gente identificar esse raio aí no processo do desempenho na roda Legal? Então é isso aí pessoal Vou ficando por aqui Se esse vídeo te ajudou de alguma forma Deixa o seu like Se você não for inscrito, se inscreve no canal E fique todo por Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho